Sabe quando as folhas da sua planta começam a amarelar e a cair? Eu vou te ensinar um passo a passo de como recuperar elas. Você está no canal, querida planta, esse era o estado das minhas gibóias no fim do mês de fevereiro de 2019. E aqui estão elas recuperadas no fim de maio de 2019. O conteúdo desse vídeo serve para plantas que estão amarelando em geral, não só as gibóias. Essas plantas vocês conhecem bem do vídeo em que eu mostro a minha coleção. O que aconteceu foi que eu fiquei fora de casa por um mês e todas as minhas plantas sofreram por falta de uma rega mais frequente. Então agora eu tenho uma playlist que vai ficar cheinha de vídeo de como recuperar problemas diferentes nas plantas. O que resolveu esse problema? Resposta direta e reta. 1. Adubo. 2. Uma rega espaçada corretamente. E 3. Paciência de dar o tempo para sua planta responder. Por quê? Porque a maioria dos problemas que a gente tem com as plantas, se não for excesso de água ou alguma praga, é falta de nutrientes geralmente. A terra dos vasos, ela não vem com uma concentração ou quantidade suficiente de nutrientes que a planta precisa. Todas as plantas vão precisar de nitrogênio, fósforo, potássio para concluir todas as etapas do ciclo de vida delas. Que é germinar, brotar, crescer, dar folhas novas, em alguns casos florir e em outros casos dar frutos também. E se a gente não fornece essa suplementação, a planta não vai ter força de concluir o ciclo de vida dela, vai estacionar em algumas dessas etapas. E nesse caso aqui, ela está começando até a regredir. Se eu não adubar, ela vai morrer. Você pode observar que as folhas estão amarelando bem na base da planta. Essas são as folhas mais antigas. Parece até que a planta está sacrificando as folhas velhas para ter força de gerar as folhas novas que não estão sendo afetadas aqui nesse caso. Esse tipo de problema a gente resolve com o adubo comum, NPK, que contém os macronutrientes das plantas. Esses macronutrientes são o nitrogênio, o fósforo e o potássio que eu mencionei. Então eu comprei o adubo mais barato e mais genérico que tinha no Garden. Ele é específico para folhagens e assim eu posso usar em todas as folhagens que eu tenho aqui dentro de casa. E é isso que eu aconselho. Mantenha simples e barato. Você pode usar também NPK 101010 ou em Garden e até alguns mercados mesmo você vai achar adubo lá onde está escrito próprio para folhagens. Pode pegar esse mesmo. O adubo líquido ele vai agir de forma mais rápida. Foi esse que eu escolhi. E você também tem opções em pó, pastilha ou granulado que você mistura na terra. Que vai liberando um pouco mais lentamente os nutrientes na terra conforme você vai regando. E aí vem o ponto número 2 que é a rega. A rega correta é necessária porque sem a água a planta não vai ter como absorver esses nutrientes. Além do que a planta precisa da água mesmo para a hidratação normal dela. E daí vem a paciência gente. Você sabe que a sua planta precisa de um tempo para responder a esse adubo. E a gente não pode sair adubando todo dia não. Você vai seguir o que a embalagem diz. Qual que é a recomendação do fornecedor, do fabricante né. E eu estou adubando essas de boias uma vez no mês. Adubo demais é difícil de corrigir. Você queima planta, queima raiz. Adubo de menos já é mais fácil de corrigir. Então eu fui bem conservadora. E eu adubei essa planta uma vez ao mês por 3 meses. Então eu comecei em fevereiro, daí adubei de novo em março, daí de novo em abril. E agora eu estou indo para a quarta dose né. Mas já estou tendo resultado antes. Então é o que eu estou mostrando para vocês. Para chegar aqui nesse ponto onde as folhas pararam de amarelar. Para a maioria das hastes que estavam me dando problema. Me levou 3 meses. E não é só a folha amarelando que é problema que a gente tem relacionado à nutrição da planta. Você vê essa monstera aqui já está linda. Mas ela estava com as folhinhas todas queimando nas bordas. Estava meio crocante. E eram as folhas mais novas que estavam dando problema. Não eram as folhas mais antigas. Eu tentei solucionar com o NPK. Mas não foi ele que resolveu o meu problema. Era outro tipo de nutriente que estava faltando. Eu vou lançar um vídeo semana que vem. Falando de como eu solucionei esse tipo de problema. Também se aplica a outras plantas. E vou aproveitar para falar do cultivo dessa monstera dançone aqui. Que tem muita gente me perguntando.